Saudações a todos e o trabalho tem por título o conto e o método uma proposta lúdica para o ensino aprendizagem de violão popular voltada para crianças a partir de cinco anos de idade a autora Camila Monteiro da Silva Lina Aqui nós temos o resumo. O relato da experiência neste artigo é um recorte de um levantamento realizado em uma escola de música popular e teve como objetivo buscar possibilidades de materiais didáticos e contemplar-se uma linguagem imbuída de significado para o imaginário infantil, neste caso historietas. Não encontrando essa proposta de material, surge um método híbrido, material didático e conto, voltado ao ensino aprendizagem de violão popular de crianças entre a segunda e terceira infância. Foi possível ainda aplicar o produto desta pesquisa nas aulas e coletar alguns dados referentes ao seu uso e aceitação por parte das crianças. Para subsidiar a experiência foram levantadas contribuições teóricas que legitimam o uso de contos infantis para fins didáticos, pontuando importantes possibilidades de êxito no campo da neuroeducação. É bem verdade que existe uma variedade de materiais didáticos disponíveis para os professores de música, em especial o ensino popular de violão. Iniciou-se dentro desta variedade uma pesquisa a fim de se encontrar um método que propusesse um conto também, nesse caso a sua estrutura. A busca pela contação de história, nesse contexto, aconteceu. E este artigo, na verdade, visa suscitar a importância de se poder contar com esse tipo de literatura. Suas possibilidades, suas contribuições, sua recepção por parte do corpo de ciência, dentre outros aspectos. A fundamentação teórica contou principalmente com as contribuições de Santos, et al. 2016, a 12.2018 e Lima, et al. 2018. Temos, portanto, a importância do conto na infância e sua relação com a neuroeducação. O conto foi, em sua primitiva forma, uma narrativa oral, frequentando as noites de lua em que os antigos povos se reuniam e, para matar o tempo, narrava ingênuas histórias de bichos, lendas populares ou mitos arcaicos. Nos diz Maria, 1984, página 7. Certamente o conto, inerente à natureza humana, às práticas humanas desde tempos longínquos. A neurociência comprovou que, durante o processo de desenvolvimento da aprendizagem, o cérebro é influenciado não apenas pela herança genética, mas também pelas condições ambientais, incluindo o tipo de criação, cuidados ambiente e estímulos recebidos pela criança. Profissionais de várias disciplinas compreenderam sobre a importância do ato de contar histórias, pois são comportamentos que influenciam diretamente o desenvolvimento das habilidades e competências das crianças, tanto em relação ao aprendizado, quanto ao desempenho afetivo, emocional e social. Como é rica, então, a contribuição do conto no processo da educação. Nos diz Santos, T.A. 2016, página 116. A neurociência e a literatura infantil se tornam parceiras indispensáveis à educação nas raízes artísticas. Antigos contadores de história já acreditavam nisso. Ensinar depende do encantamento, do rir, do brincar, do imaginar e do pensamento livre. Desta forma, a mente e o corpo comprimem o seu pertencimento, compreendendo a si mesmo e o mundo. Não é necessário que o professor, para ele ressaltar, precise, não é necessário que ele esteja inteiramente por dentro do que se trata a neurociência. Mas é muito importante deslumbrar a importância, as contribuições que as práticas pedagógicas, como elas se interagem, como elas trazem bons resultados no processo da neuroeducação. Os métodos infantis em ambientes não formais são ricos, há uma grande variedade também dentro disso. No campo do diálogo infantil, temos acesso a grandes escritores e graças aos movimentos da mídia na internet e em redes sociais, muitos professores vêm apresentando variados métodos de musicalização infantil, ao ponto de não se conseguir acompanhar tantos lançamentos, tantas propostas inovadoras nessa era da tecnologia. E assim, encontram-se várias abordagens quanto ao violão popular, quanto ao ensino do violão popular para crianças. Assim, nós temos três importantes autores, Silvana Mariani, Henrique Pinto e Ricardo Novaes. Este último nos diz, surpreendente, como ainda assim, e com crianças ainda não alfabetizadas, há formas de escritas que são fáceis de entender. Novaes 2022, página 7, propondo assim novas formas de significação musical, ou mesmo de notação musical para este ensino. A ludicidade, a ação, as propostas metodológicas de ensino de instrumentos musicais, geralmente acabam sempre contemplando o lúdico, já que este objeto é tipificado por sua essência pragmática, e os métodos, por sua vez, levam à prática. Entretanto, essa característica pode ser mais ricamente explorada e adequada ao público infantil. Sendo assim, nós, como educadores, podemos propor novas práticas, ou mesmo suscitar práticas, assim como a contação de histórias, para que se torne mais lúdica a nossa prática, para que possa alcançar as crianças a um nível de significação, a um nível de encantamento mesmo. Proposta metodológica híbrida consiste em apresentar um livreto que contenha método e conto. Na verdade, foi realizado um levantamento bibliográfico em busca de tal proposta dessa literatura, e não foi encontrado até então. Iniciou-se, portanto, o estudo de caso, onde havia a associação de pequenas práticas do instrumento aos contos mais conhecidos oralmente. A partir daí, elaborou-se, editou-se e forneceu-se um livreto para as crianças. Foi possível aplicá-lo e ainda coletar dados e analisá-los, quanto à aceitação do mesmo, pelas crianças, a aceitação do livreto pelas crianças. A estrutura do material consiste em um conto original, mas que tem base nos tradicionais personagens do conto Os Três Porquinhos. Um conteúdo simplificado e singelo condizente com o primeiro volume, que incluem as partes do violão, os dedos, conceitos de melodia, harmonia, notas musicais e acordes maiores. Traz ainda uma música própria, que disponibiliza letra, áudio, cifra e partitura. E ainda um apêndice com glossários, dicionários de acordes e informações adicionais sobre cifras e partituras. Aqui nós temos a figura 1, que diz respeito à capa do livreto, que tem por título Era Uma Vez no Violão. Na figura 2, nós temos uma página do modelo exemplificando sobre as casas do violão. Então, a primeira associação que se tem com as crianças a respeito do violão e o conto é sobre Os Três Porquinhos vivendo na segunda casa do violão. A partir daí se desenvolve a relação entre conto e método. O livreto conta com uma linguagem de rima que vai se desenrolando, como toda história. E nós temos mais um exemplo, a figura 3, página do modelo em que se aplica a historieta ao uso do violão, trazendo informação sobre o número dos dedos, trazendo informação sobre a representação dos acordes no violão, mais usual, onde tem as cordas, o número das cordas, o número das casas e algumas notas de rodapé para complementar algumas informações, como acordes, símbolos, discípulos, etc. Sua aplicação. Foram realizados testes de aplicação do conto método com o número reduzido de crianças, dada sua recém-elaboração, que a priori não tinha intenção de constar no presente trabalho, porém se tratar de sua elaboração em si. Entretanto, a experiência com 5 crianças já pôde ser analisada. Para análise qualitativa dos dados, a pesquisa identifica as crianças por letra, sendo como criança A, criança D, criança C, criança D e criança E. Para a criança A, com 6 anos completos, fora disponibilizada a literatura impressa, em tamanho A4, colorida, papel comum. A criança já apresentava um recém-adquirido nível alfabético de leitura e escrita e pôde experimentar a leitura espontânea, saltando páginas, apresentando uma grande aceitação das ilustrações e apreciação pelo conteúdo esse no Apenos. Esta, num primeiro momento, optou por terminar o conto e em um momento posterior, em um momento posterior, e logrou fazer sozinha a relação entre o acorde proposto na historieta e sua execução no instrumento. A criança B, com 8 anos completos, receberam o conto método em formato digitalizado, contemplando-o rapidamente, não sentindo o desejo de aprofundar-se ao mesmo ou mesmo de imprimir a literatura. Vale mencionar que a criança mencionada já havia iniciado um método. Vale mencionar que a criança B já havia iniciado um método de violão popular para adultos e adquirido saberes nessa área com muito sucesso. Possui linguagem verbal, leitura e escrita bem desenvolvidas. A criança C, por sua vez, também com 8 anos de idade, recebeu a narrativa em formato digitalizado em sua primeira aula, apresentando já na segunda aula o material impresso em tamanho de preto e tomando-o por base em todas as aulas que se seguiram. Cumprida a leitura, mesmo assim, fixaram no apêndice com um dicionário de acordes. A criança D, com 9 anos completos com suspeita de TDAH, por parte de familiares e professores, receberam a versão impressa em tamanho A4, colorida, interagiram com gráficos e imagens, entretanto não sentiram o desejo de leitura. A criança E, com 8 anos, receberam seu material em versão digital, sendo impresso pela mãe com páginas em preto e branco, trouxeram para a sala de aula e manuzeram o violão à medida da leitura, conforme a orientação da professora, assimilando tanto o enredo como conceitos e praticando o que for sugerido pela apostila com êxito. Quando crianças vivenciam algo precedente com relação ao uso de livretos, historietas ou de alguma forma obter estímulos quanto à imaginação e ludicidade, podem aderir a um material didático com essa característica com maior facilidade, maior entusiasmo. As crianças são introduzidas a este mundo que convergem em si muitos benefícios, como praticar a leitura, submergir na abstração e concomitantemente tornar reais conceitos com suas próprias mãos, criar suas próprias analogias, estimular a memória e aprender de maneira divertida, colorida e pessoal. Em suma, se pode constatar a importância de se produzir materiais apropriados, tirando interatividade, linguagem apropriada com real conexão com a criança, estabelecendo contato significativo com elas, transcedendo as páginas, provocando autonomia, constituindo-se, não apenas possível, mas relevante nos dias atuais, pela preservação da cultura para beneficiar a neuroeducação do público-alvo, além de, obviamente, proporcioná-los lazer. Aqui estão algumas referências. São todas as referências que usamos na produção do artigo. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.